Oi pessoal, meu nome é Sarita e esse é o canal da Mucane Shop. Sejam todos bem-vindos e hoje eu quero falar pra vocês quais os benefícios do óleo essencial de Palo Santo. Vamos lá? Então, o óleo essencial de Palo Santo, ele é extraído da madeira, tá? Da madeira de Palo Santo, que é essa árvore endêmica lá da região do norte do Peru, ali, sul do Equador. E aí, o que que acontece? A extração do óleo essencial, ela é feita a vapor, tá? Da madeira, dos troncos e você tem aí um óleo essencial extremamente volátil. Então, o óleo essencial de Palo Santo, ele é um daqueles óleos que você pode utilizar diretamente na pele. De maneira geral, ele não tem contraindicações. Então, ele tá junto daquele grupo da lavanda e do tea tree, que ele pode ser utilizado topicamente, diretamente na pele. Mas, salvo exceções, ele pode causar alguma irritabilidade. Por isso, antes de você utilizar, você faz um teste numa região pequena, específica do seu corpo, pra ver se você não tem nenhuma contraindicação, nenhuma reação, tá? Então, vamos lá. Os benefícios são vários. Então, primeiramente, ele é extremamente relaxante. Ele distensiona os seus músculos e ele causa, assim, um relaxamento mental. Então, ele é muito bom pra pessoas que são muito tensas, por exemplo, aqui nessa região, na região lombar, mulheres que têm os seus ciclos menstruais, assim, muito fortes, né? Então, ele ajuda a relaxar toda a musculatura, de qualquer área que esteja tensionada, tá? Então, você pode pingar ali duas, três gotinhas na região e fazer uma massagem suave, com movimentos pra relaxar aqueles músculos, tá? Uma outra característica muito legal do óleo essencial é que ele também é analgésico. Então, ele tira dor, tá, gente? Então, realmente, é impressionante. Pessoas que têm problemas de artrite, artrose, dores, assim, que são intensas e profundas, você também pode estar fazendo a utilização ali naquela camada externa da pele, tá? Sempre externo. O óleo essencial de Paulo Santo é uso externo, tá bom, pessoal? Então, você vai aliviar essas dores de reumatismo, artrose, artrite, então, porque ele também, ele diminui e ele tira essa dor quase que instantaneamente. Uma outra dica que vocês podem estar utilizando é pra gripes e resfriados, assim, aquele mal-estar do corpo. Então, o que vocês podem estar fazendo? Vocês podem estar utilizando no colar, no difusor pessoal, eu tenho o meu aqui, né? Tá sempre com óleo essencial. Então, porque você inala esse aroma do Paulo Santo e ele vai te ajudar a restabelecer o seu sistema imunológico. Essa que é a característica principal, porque ele alivia outras doenças também, que são autoimunes. Então, o óleo essencial de Paulo Santo, ele é muito bom pra restabelecer o seu equilíbrio e a sua harmonia. Por isso que também na psicoaromaterapia, você também pode estar utilizando o óleo essencial de Paulo Santo pra fazer essa conexão, restabelecer esse elo entre todos os seus corpos, né? O físico, o mental e o espiritual. Então, vale a pena, você também pode estar utilizando num difusor ambiental, que são aqueles que você põe com algumas gotinhas de água ou naquele difusor elétrico que você põe na tomada. Você pode estar colocando de três a cinco gotinhas e, dependendo do tempo e do espaço, você aumenta ou diminui essas gotas. O óleo essencial de Paulo Santo, ele também traz, assim, uma autoconfiança no que você está fazendo e no que você está pensando. Então, ele traz essa presença, ele cria uma conexão e essa conexão é espiritual. Então, é um óleo essencial muito bacana pra você ter no dia a dia, ali na sua bolsa, no seu ambiente de trabalho, que ele é um óleo que traz um alinhamento energético de todos os seus corpos. Então, eu sugiro vocês sempre guardarem o óleo essencial em um frasco escuro, tá? E quando você for utilizar, em seguida tampar bem, fechar, lacrar bem e sempre deixar ele com a posição em pé. Porque, às vezes, você tomba ele e aí, quando você vai utilizar, caem muitas gotas. Como eu disse, ele é bem volátil. Então, você perde muito do óleo essencial na evaporação e a sua pele acaba absorvendo só uma parte. Então, se você deixa ele em pé, você tem a probabilidade de, quando você virar pra cair uma gota, caia realmente uma gota. Então, sempre lembrando que os óleos essenciais, eles devem seguir uma máxima de que o menos é mais, tá? Nunca exagerem na quantidade, porque é uma alta concentração dos princípios ativos da planta num único lugar. Então, eu espero que tenha ajudado vocês esse vídeo. Se gostou, já sabe, ajuda muito o canal, compartilhar, deixar seu joinha e se inscrever aqui, porque sempre a gente vai trazer novidades e bastante conteúdo pra vocês, tá bom? Gratidão, tchau, tchau!